Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, Sr. Espector. Sr. Espector, para que fique esclarecido, nosso objetivo não foi fazer juízo de valor. O que nós quisemos foi ver esclarecidas as denúncias da Associação Sindical, que nos havia um relatório onde esclarece tudo isto e muito mais haveria que a dizer. E aquilo que nós pretendemos hoje aqui na audição com o Sr. Espector é que sejam esclarecidas todas estas questões. E não é da forma como o Sr. Espector está a reagir e a responder. Nós estamos a dar a oportunidade de poder esclarecer todas estas questões. E o que nós queremos é ver esclarecido. Foi levantado pelo Sindicato do Conjunto de Questões, que nos preocupa a nós e à população em geral. E nós queremos ver esclarecidas e estamos a dar a oportunidade ao Sr. Espector de esclarecer. E, portanto, aquilo que nós queremos saber é se o que está aqui relatado é verdade ou é falso. E, portanto, queremos ver esclarecida esta situação e esperamos que o Sr. Espector esclareça, porque senão terá que agir em conformidade com tudo aquilo que é dito, que é diferente daquilo que o Sr. Espector nos está aqui a dizer. Portanto, foi um documento oficial que veio para a Comissão. Ouvimos aqui em audiência o Sr. Presidente do Sindicato. E, portanto, naturalmente temos que ver esclarecidas todas estas questões. E, portanto, a percepção pública dos agentes económicos e de toda a opinião pública é extremamente importante. As pessoas têm que se sentir seguras no seu dia a dia, na aquisição de bens, que estão salvaguardados e protegidos. Portanto, é essa a nossa principal preocupação com este esclarecimento. E não é aqui fazer juízo de valor do que é que seja relativamente às pessoas ou a quem é que seja. Queremos esclarecer. Esse é o nosso objetivo. Depois, ao bocado, acabei por ter a oportunidade de concluir que tinha a ver com o comércio eletrónico. Naturalmente, com a evolução dos tempos das novas tecnologias, o comércio eletrónico tem um papel cada vez mais importante na vida das empresas e dos cidadãos. E a nossa preocupação também é saber se a ASAI está preparada para este novo mundo do comércio eletrónico, se dispõe dos meios técnicos, se dispõe de meios de recolho de prova digital, se tem informação específica. É um assunto que nos preocupa, porque há cada vez mais reclamações também nesta matéria. Portanto, era um assunto que queríamos ver se conseguiu. O outro assunto, que não tenho a oportunidade de falar, tem a ver com outro requerimento, que tem a ver então com as subscrições abusivas dos serviços de aquisição em apps e outros conteúdos e outras lojas online. A Assembleia já foi alvo duas petições sobre esta matéria. É um assunto que é importante ouvir a opinião do Sr. Inspector-Geral, designadamente quanto à legislação existente e a sua capacidade de fiscalização, e se, como há aqui uma parte que nos parece que há um vazio entre aquilo que é competência da ASAI e competência da ANACOM, se nos sugere alguma alteração legislativa neste sentido para que se possa ser mais eficaz esta fiscalização. Porque as pessoas, ao consultarem num telemóvel, uma posição que estão a fazer uma subscrição e onde depois é cobrada por essa subscrição, sem as pessoas saberem, não há qualquer controle dessas empresas. E é importante ouvir a opinião do Sr. Inspector relativamente a esta matéria e o que é que deve ser feito relativamente a este assunto. Outro assunto importante, que temos sido alvo de muitas, mesmo para terminar, de muitas reclamações que não têm chegado ao nosso parlamentar, tem a ver com os solares, que abrem muitos solares, agora já nem tanto, mas quase em cada esquina que abriu um, e que está aqui em causa da saúde pública, que nos dizem que muitos abrem com aparelhos já muito antigos, que não têm as condições de segurança para a pele dos seus utilizadores, com lâmpadas muito redutores. Portanto, temos chegado a essa informação e o que é que a ASAI tem feito neste sentido e se os consumidores e os utilizadores dos solares podem se sentir seguros nesta matéria. Muito obrigado.